Vai Agora Zé Léo vai desenrolar com a mulher do Google pra ver se ele consegue pegar a mulher do Google do Google Vai lá Zé Léo, fala com a mulher Fala com ela, o que você quer cara? Eu quero sair com você, posso sair com você? Pode sair sim, Zé Léo Pode que eu posso sair com você sim Se você quiser sair comigo, vai sair Eu quero sair com você, posso A gente vai com o baile e você, aí depois a gente sai Vamos pôr choque pra qualquer lugar Traga ele aí Liga ela pra lá Eu quero te beijar Eu também quero A gente vai sair com você sim Se quiser sair, você sai Tá bom assim agora? Um beijo Eu te amo Eu também adoro você Eu te amo também Aí quero você, se você quiser sair comigo E você, aí a gente tá com o baile ou qualquer lugar, a festinha Amanhã Tem dois personagens que a gente tem amanhã Se você quiser ir Quero ser esse ou namorada Também tá bom Eu quero ser esse ou namorada também Tá foca Claramente tá bom então E você sair Se você quiser sair comigo Tá falando, Zé Léo Aí quero sair com você Se você quiser sair comigo Eu vou pra caixinha Aí você Aí a gente sai daqui Vamos lá Eu te amo Eu te amo muito Te amo muito mesmo Te amo muito Tchau 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 Você é virgem Eu tô se virgem Eu tô se virgem Qual é o final? Você é o que Zélia? Eu sou africano Você é o que Zélia? Africano Não Vai, Zélia Fala com ela, cara Se você quiser sair comigo Não, eu já falei o que quer Qual é o tamanho? Qual o tamanho, Zélia? Ah, é muito Muito quanto? É, um só Fala com ela, vai falando, Zélia Você não sabe desrolar com a mulher não, Zélia Desrola aí, cara Ai, te dou um beijo Por favor, César Se você quiser gostar Eu te amo até mais ainda Oi, Zélia 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 Se você quiser me dar um beijo Até melhor sim Meio você Tchau Tchau Dá um beijo nele no computador, Zélia Beijo Dá um beijo nela, cara Tchau Tchau Tchau